Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia pra você, você que tá no campo, na cidade, assistindo a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Agro Record deste domingo, hoje 7 de agosto de 2022. Vamos dar aquela olhada no que a gente preparou pra você? Está terminando a colheita do milho safrinha. A produção no estado foi boa, mas muitas lavouras foram prejudicadas pela cigarrinha. Chegou o tempo da floração dos ipês. No sudoeste do estado, o colorido se destaca em meio à vegetação seca do cerrado. A criação de frango caipira, bom negócio que exige muita dedicação. E você vai aprender duas receitas deliciosas feitas com frango e peito de frango caipira. Adolescente de 14 anos impressiona ao tocar viola e cantar modões sertanejos mais antigos. A colheita do milho safrinha está na reta final aqui em Goiás. Este ano, apesar de ter faltado chuva em algumas regiões, a produção foi bem melhor que a do ano passado. Mas a produtividade em algumas regiões foi prejudicada pela cigarrinha. Na região da Estrada de Ferro, que inclui o município de Silvânia, os produtores têm bons motivos para comemorar. Leonardo Gonçalves foi até lá. O Carlos é engenheiro, agrônomo e produtor rural. Neste ano, ele plantou 650 hectares de milho safrinha nos municípios de Silvânia e Jaraguá. E em breve deve terminar a colheita. A produtividade média está girando em torno de 100 sacas por hectare. A colheita da área total do milho safrinha deve terminar até o fim da primeira quinzena de agosto. Nessa área aqui, está sendo colhida agora no município de Silvânia. Carlos Maier, como está a média da sua produtividade aqui? Está boa, Leonardo. A gente teve um plantio antecipado, devido que a gente plantou a soja ainda em outubro. A gente conseguiu colher ali no final de janeiro. Plantamos o milho. Algumas micro-regiões tiveram alguns problemas com falta de chuva. Aqui nós fomos beneficiados com um regime de chuva até regular, chuvas até acima da média. E isso está trazendo para nós uma produtividade muito interessante neste ano. Bem superior à do ano passado. Então a gente está muito satisfeito. A gente deve estar aqui fechando este ano na área aqui de Silvânia. Tem que se destacar que é uma região alta, em torno de 900 metros de altitude, de noites mais amenas, de uma temperatura que o milho gosta, vamos dizer assim, em torno de 110 sacas por hectare. O levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostra que a produção de milho safrinha em Goiás deve fechar o ciclo 2021-2022 com aumento de 5% em área plantada, alcançando 1 milhão e 700 mil hectares. A média por hectare deverá ser de 4 toneladas e 800 quilos em produção, representando 5% a mais. A safra goiana deverá chegar a 4 milhões e 800 mil toneladas, um aumento de 23% na comparação com a última safra. Hoje o milho vem aí na casa de 60, 60 e poucos reais aqui para a nossa região. Ele caiu exatamente. Muita gente colhendo agora, poucos produtores têm a condição de armazenar em sua propriedade os grãos, então ele vai para o mercado vender. E não caiu mais ainda porque Chicago está dando um bom parâmetro para a soja, que é a Bolsa de Chicago, que eu digo. E aliado a um valor de dólar, na casa de 5,20, chegou até 5,40 reais. Então isso vem trazendo para nós uma estabilidade nos preços agora, mas a gente acredita que passando esse período de colheita, as exportações estão firmes, vão continuar sendo firmes, porque a China vem comprando bem e forte. De acordo com o Instituto para o Fortalecimento do Agronegócio em Goiás, a média de produtividade no estado deverá ser de 80 sacas por hectare. No estado de Goiás, em torno de 75, 80% do nosso milho já foi colhido, o milho segundo a safra, que é o plantado após a colheita da soja. Esse percentual é um percentual bem acima do que foi visto no ano passado, porém dentro da nossa expectativa de mercado. Uma produtividade que não é tão boa como o estado dos vizinhos, como no Mato Grosso, visto que o nosso estado sentiu a questão climática, então em torno de 80 sacas por hectare tem sido nossa produtividade. Mas o produtor também enfrentou problemas. A cigarrinha foi uma praga que deu dor de cabeça. A cigarrinha vem, ano a ano, aumentando o seu dano. Então é muito importante que o produtor utilize materiais de milho, híbridos de milho resistentes, tolerantes à cigarrinha, faça o tratamento de sementes, até os 30 dias que ele tenha um manejo na parte aérea muito eficiente com produtos químicos indicados para o controle dessa praga, que é um sugador, ela suga a planta e ao mesmo tempo está injetando uma toxina, que é um espiroplasma, que acaba trazendo prejuízos significativos. Quem não usa materiais resistentes, a gente tem notícias até de perda total de lavoura. Uma saída para o produtor rural é usar produtos químicos para combater a praga. Você plantou, tratou semente, ela emergiu ainda, aquele produto na semente está ajudando no controle. Porque se ela vier a sugar, é um inseto de asas, é tipo uma mosquinha bem pequena, ela vem e suga, como se fosse um pernilongo com a gente, vem sugar nosso sangue. E ali, ela injeta uma toxina, que vai transformar em uma doença muito complicada, não tem controle. Então você tem que evitar a entrada da cigarrinha. E assim você faz com pulverizações. O Carlos emprega diretamente 10 pessoas. O Otaviano é um deles. Ele é operador de máquinas agrícolas e também entende tudo no maquinário. E não são somente os produtores que estão comemorando a boa safra, não, viu? Os operadores de máquinas agrícolas também estão felizes. Sabe por quê? Tem emprego no campo, né, Otaviano? Sim. Cada dia vai se atualizando mais. O maquinário, hoje em dia, em si, te ensina a trabalhar, né? Então a gente está aí à procura sempre de curso, se lembra para estar fazendo, para estar se aperfeiçoando a cada dia mais. Então aqui no campo é bem mais vantajoso, então, para vocês também, né? E tem trabalho o ano inteiro, porque as máquinas praticamente não param, né? Terminam a safra e já começam a outra. Sim, não para não. O ano inteiro trabalhando, né? O ano inteiro aí é planta, colheta, colheta safrinha, da soja. E é o que a gente gosta de fazer, né? E o produtor já pensa na safra futura. É o agro girando a economia do Brasil. Eu não acredito que o preço caia mais. Muita gente já está vendida, está cumprindo seus contratos. Os demais estão aguardando, vamos dizer assim, um assentamento, que o mercado fique estável e aí vão começar a vender seus lotes, aos poucos, sempre buscando preços melhores. O consumo brasileiro vem crescendo também, mas basicamente o que vai dar sustentação a esses preços é a exportação. Pois é, você viu ali, o agro não para e gera emprego, né? O produtor sente, claro, dificuldade, principalmente o agricultor, conta com o clima, conta com o tempo, na verdade, conta com essas diversidades, como as pragas no campo, mas a tecnologia também é uma aliada para poder fazer essa produção avançar. E até o próximo final de semana, a exposição agropecuária, que acontece no Parque da Nova Vila, em Goiânia, traz serviços e boas opções de negócio para o produtor. E também tem diversão para o público em geral, viu? A repórter Revana Oliveira foi lá conferir. Adélio, esse tourão aí premiadíssimo, já está no conforto do estande da fazenda que representa. Cama fofa, água e comida frescas, e essa tranquilidade para ser admirado do dia 5 a 14 de agosto. É tempo da exposição agropecuária de Goiás. A genética dele, de diversos outros animais, pode ser adquirida sem leilão. Esse ano, o esquema de vendas é como se fosse no shopping. Sem briões, sêmen, também os animais, propriamente dito, os reprodutores, as fêmeas, que nós temos uma grande demonstração de animais, isso direcionado ao produtor rural já para vender direto, né? Essa venda direta, que nós chamamos de shopping, né? O cidadão vem, olha, agrada, negocia e leva. A programação não terá grandes shows, para que o evento seja acessível a todos os públicos. A questão dos shows é o preço, né? O preço é muito caro e a estrutura é muito cara. E aí a SGPA, como é uma entidade privada, ela teria que passar isso para o público, né? Então nós trabalharíamos com ingressos de 300, 400 reais, que é o que está sendo praticado nesses festivais aí, nesses shows que nós estamos vendo todos os finais de semana em Goiânia. Então não é o intuito nosso. A nossa festa é popular, é para o produtor rural e para a família. Além das atrações tradicionais, esse ano a Pecuária de Goiânia também tem um estande voltado para a segurança rural. A intenção é aproximar a Polícia Civil do produtor rural, que também vai ser orientado a ter estratégias para dificultar os crimes no campo. Hoje no estado de Goiás nós temos 19 unidades que tratam da repressão aos crimes rurais. Então existe a delegacia que fica em Goiânia com atribuição para os crimes de repercussão no estado todo, mas nós conseguimos descentralizar isso, levando o nosso policial civil nessas cidades estratégicas. Goiás hoje é pioneiro nisso, nessa descentralização, nessa difusão desse conhecimento. Por isso que a gente diz que há 19 pontos, há 19 unidades especializadas nessa repressão ao crime. Muitos produtores ainda não conhecem a delegacia estadual de repressão a crimes rurais. E uma quantia milionária de bens foi recuperada com as estratégias da equipe. No último ano nós tivemos aí um impacto para o crime de 16 milhões e 990 mil reais. Entre gado recuperado, maquinário recuperado, fertilizante, tudo que foi recuperado. Então esse somatório é de um ano de trabalho para cá. E além disso, mostrar para o produtor rural que nós estamos fazendo um caminho para a repressão em cima de maquinários que são subtraídos, que era algo que é difícil de se trabalhar, mas que a delegacia tem se empenhado e tem trazido números muito positivos. Além dos serviços e exposições de animais, o público que vai pode se divertir nos bares, restaurantes e brinquedos. Tem também atrações para crianças. Nós temos a mini fazendinha, onde as crianças vão acompanhar aquilo ali de perto. Nós teremos vacas, mini vacas, mini cabrito, pôneis. E ali ele vai ter o contato com os animais e ver a realidade do produtor rural, pela via que o leite não vem da caixinha e a carne não vem do açougue. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Você já ouviu falar na poupança verde? Isso é possível com as florestas plantadas. Para apresentar essa possibilidade a mais de renda na propriedade, o Senar Goiás oferece o curso Cultivo de Madeiras Nobres, Mogno e Teca. Vamos dar uma conferida? Os alunos foram a campo conhecer uma fazenda de floresta plantada. Madeiras diversas, como teca, eucalipto e seringueira, que estão entre as árvores responsáveis pelo lucro da propriedade que fica em Urutai. A produção de madeiras nobres, hoje ela tem um maior valor agregado por metro cúbico. Quando a gente se compara, por exemplo, com as madeiras comuns, como o eucalipto, como o pinus, que são culturas que têm uma maior difusão no Brasil, mas ela tem um uso mais comum. Enquanto que as madeiras nobres, elas vão ter um uso de maior valor agregado, tanto no Brasil como no exterior. A Efigênia foi uma das alunas participantes do curso Cultivo de Madeiras Nobres, Mogno Africano e Teca, oferecido pelo Senar Goiás. Eu achei uma possibilidade bem bacana, principalmente se for para exportação, que a gente já ficou sabendo que rende bastante. O curso tem duração de três dias, e a ideia é que o produtor alie a plantação de madeiras de forma sustentável com outras culturas, ou criação de gado, por exemplo. Quando a gente pega o Mogno Africano, por exemplo, se a gente falar em corte final, a gente vai estar falando em torno dos 17 anos, pelo menos. E quando a gente está falando da teca, a gente vai estar falando de pelo menos 22 a 25 anos. E elas são duas espécies que permitem a gente fazer os sistemas de integração, que a gente chama. Então, sistemas de integração, lavoura, pecuária, floresta, ou até mesmo os SISAFs, os sistemas agroflorestais. Então, elas permitem fazer isso. A gente já tem exemplos de fazendas, de propriedades que fazem esse consórcio, sejam elas junto com a pastagem, ou até mesmo introduzindo a lavoura. Para solicitar o treinamento do Senar Goiás sobre cultivo de madeiras nobres, mogno-africano e teca, basta procurar um dos sindicatos rurais do Estado. As florestas plantadas atuam como uma poupança verde. Para quem, para algum tipo de fazendeiro que quer mexer com essa área, não vai afetar, não vai interferir nada em qualquer tipo de plantio de milho, algum plantio de soja. É uma coisa que, como falou, vai agregar a mais tanto para o solo, quanto para a própria região em si. Então, se quiser ter alguma vaca, qualquer tipo de animal, ajuda também, não interfere em nada. É uma oportunidade, gente. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui do AgroRecord, mas não sai daí, é muito rápido. Daqui a pouco, nós vamos mostrar a florada dos IPs. Gente, está muito lindo, né? E já traz um colorido que dá mais vida à paisagem seca dessa época do ano. Ainda hoje, vamos falar sobre como ter sucesso na criação de frango caipira. Já pensou, hein, nessa opção de negócio? É já, já. A gente já volta. Estamos de volta com o AgroRecord desse domingo e que bom ter a sua companhia. Olha só, você já deve ter percebido, né? Como a cidade está mais bonita, porque começou a florada dos IPs aqui em Goiás. Em Jatay, no sudoeste do estado, um show de cores pode ser visto em meio à vegetação seca, que é típica dessa época do ano. Vamos ver na reportagem do Marcos Gaspar. É um colorido que encanta. Eles estão espalhados por toda a parte, nas praças, canteiros e até entre a paisagem cinza da cidade. No cerrado existem diversas espécies, aproximadamente sete, segundo a flora do Brasil. E cada uma dá flor em uma época diferente. Então, elas iniciam em junho e se estendem até os meses de agosto e setembro. Pigmentadas ao nascer, compõem o visual e embelezam os caminhos. A florada prende a atenção no alto e, quando se olha para baixo, está um tapete estendido para quebrar o cansativo asfalto. O colorido que surge em meio ao verde das matas, pintando as calçadas e cobrindo o chão das cidades, estampam cenários exuberantes. É, chegou a época em que os jatanhenses andam pelas ruas e os olhos se enchem de muita beleza e cor. É uma maravilha. Qualquer das cores, eu vou te falar, todas elas, chama a atenção de longe. Interessante que nessa época, é uma época seca, né? Então, assim, como a relva está seca, então ele destaca. É uma época, assim, que ele vem com toda a pujança, né? Essa temporada de florada aqui em Jataíca está começando, segue até outubro. Mas, ó, não se engane. É que esses dois IPs a florirem, o roxo e o cor-de-rosa, ficam assim por só 10 dias. Aí, nessa correria toda, piscou, perdeu. O jeito é pegar o celular e sair por aí para aproveitar esse belíssimo cenário. As flores do IP duram pouco tempo, em média de 7 a 10 dias, no máximo. É o tempo delas serem polinizadas e já começam a cair para a formação dos frutos, né? A florada do IP é uma das imagens que dificilmente alguém esquece. Amarelas, rosas, brancas, roxas ou até mesmo verdes. As cores ressaltam o poder da natureza de se reerguer a cada estação. O IP é considerado um dos mais importantes símbolos nacionais. E se tudo parece perdido, feio ou até mesmo sem sentido, em tempos onde a esperança se faz ainda mais necessária para viver as belezas da vida, as virtudes do IP reforçam que dias melhores sempre voltam. Os IPs são plantas caducifólias, ou seja, faz parte do seu ciclo de desenvolvimento perder todas as folhas para que a planta possa investir a sua energia na produção de flores e depois na produção de frutos e de sementes, que é o que vai garantir a perpetuação da sua espécie. Gente, é um espetáculo mesmo, né? Quem que não gosta de, quando se depara com um IP desse lindo, parar, tirar uma foto, fica perfeita. E se tem uma árvore florida de IP perto da sua casa, na sua região, registra, manda para a gente, participa aqui do AgroRecord, mandando essa foto linda que a gente vai colocar você e a sua foto, viu? Se quiser aparecer nela, não tem problema não. O telefone está aí na sua tela, é o 6298-222-0018. Participa aqui com a gente, eu vou esperar para colocar você aqui, viu, na nossa tela. Agora, bora falar de oportunidades? Olha, presta bastante atenção, já pega o papel, a caneta ou o celular para anotar, porque tem cursos agora oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos lá, então, com as oportunidades. Curso de bordado, ponto cruz, vagonite tradicional e vagonite contornado em Portelândia, entre os dias 16 e 19 de agosto. Informações no Sindicato Rural de Portelândia. Tem mais curso, dessa vez em Faina. O Senar oferece o curso de bioinsumos do dia 10 e dia 11 de agosto. Informações no Sindicato Rural de Matrinchã. Tem oportunidades também na capital. Em Goiânia, o Senar oferece curso de conforto e bem-estar na bovinocultura de leite, nos dias 22 e 23 de agosto. Informações no Sindicato Rural de Goiânia. Se você quer saber mais sobre os cursos oferecidos pelo Senar, às vezes tem um que você se encaixa, acessa lá o site sistemafaeg.com.br barra Senar e agarre essa oportunidade. Gente, vou ficar aqui na torcida. Muita gente se pergunta, será que vai ter alimento e água suficientes para as próximas gerações? Você já fez essa pergunta? Eu fico pensando, né? Será que os nossos netos vão passar alguma dificuldade nesse sentido? Essa é uma preocupação de pesquisadores da área de genética e melhoramento de plantas. Para garantir a segurança alimentar das gerações futuras e ao mesmo tempo também não prejudicar o meio ambiente, é preciso desenvolver cultivares mais produtivas e resistentes a doenças e as mudanças climáticas. Esse é o tema de um seminário promovido pela Universidade Federal de Goiás e parceiros como a EMATER. A pesquisadora Marcela Pedroso traz os detalhes para a gente agora. O evento será híbrido com palestras online e presenciais aqui no Auditório da EMATER em Goiânia. Palestrantes nacionais e internacionais de grandes empresas e universidades vão discutir os temas mais atuais para o desenvolvimento de novas cultivares. Teremos também minicursos e uma ótima oportunidade de network com pesquisadores de todo o país. Mais informações pelo Instagram arroba grupo EuGEM ou pelo link para o site que está na tela. Gente, é muito importante essa oportunidade. Se você se interessou, tira uma foto aí da tela, já faz sua inscrição aqui, já pega os detalhes, pode tirar esse é o site, já tira a foto, anota e manda lá, se inscreve. A oportunidade, a gente está falando de futuro e também de presente. Mais um intervalinho. Você sabe que é muito rápido, daqui a pouco sabe o que tem aqui no Agro Record? Tem uma reportagem sobre criação de frango caipira, oportunidade de negócio. e duas receitas deliciosas de carne que o goiano gosta demais da conta, gente. E ainda, claro que vai ter moda de viola. E olha quem que vai cantar para a gente hoje. É esse talento, é um menino, gente. É jovem e adora tocar música sertaneja de raiz. Voltamos com o Agro Record, deste domingo, daqui a pouco tem receita, viu, gente, de franguim caipira e tem moda também. Um jovem aí, olha, que canta e encanta muita gente com sertanejo raiz. Agora vamos dar uma olhadinha no mercado, começando pela cotação do boi gordo. A rouba à vista está sendo negociada em Goiânia a R$ 292,50. Em Cidade Ocidental, a R$ 281,00. Variação negativa, 0,11%. Vamos olhar a cotação do milho. O preço da saca é negociado a R$ 68,66 em Acreúna e R$ 68,33 em Rio Verde. Variação é positiva, 1,08%. Chegou a vez da cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 166,33 em Jatai. Em Mineiros, R$ 165,33. Variação da soja negativa, 1,15%. E chegou aquela hora que eu amo aqui do AgroRecord. Você sabe por quê, né? Porque tem a sua participação e você é muito importante para a gente. Vamos então no nosso quadro Agro Responde. O seu Adair José de Souza, que mora na Vila Lucinha, em Goiânia, mandou fotos do pé de abuticaba que ele tem no quintal. Olha aí a foto. Ele conta que esse pé de abuticaba dá frutas gigantes e por isso é o xodó do quintal da casa dele. Mas agora os galhos estão secando. O seu Adair acha que pode ser uma doença e pensou em encerrar esses galhos para impedir que atinja as outras partes desse pé. Ele encontrou alguns cupins próximo ao pé, mas não no tronco. Está preocupado, claro, né? Impediu uma orientação aqui para a gente. Claro, seu Adair, que a gente foi atrás de uma resposta para você. Nós conversamos com a técnica de campo do Senar Goiás, a Edina das Graças Rosa, que mandou a resposta. Vamos ver o que ela disse. Tenho a responder a dúvida do senhor Odair José de Souza sobre o pé de abuticaba que ele tem aí no quintal. Então, seu Odair, você nos relatou a presença de cupins no solo e também de galhos secos na copa da planta. O que deve ser feito é a eliminação através do corte desses galhos secos e também o controle dos cupins. No local do corte, onde será feito o corte dos galhos, deve-se fazer a aplicação de uma pasta cicatrizante, que é a pasta bordalesa. E, para o controle de cupins, deve-se fazer a correção do solo com calcário e também, no caso da jabuticaba, que é uma fruta perene, aplicação de gesso. No entanto, essa aplicação de calcário e gesso deve ser feita com base no resultado da análise de solo e aí buscar orientação de um técnico, um agrônomo, para que te indique a quantidade ideal a ser aplicada aí na sua área. Com a correção do solo, esses cupins provavelmente diminuirão bastante, pois eles não gostam de solos corrigidos. O que está acontecendo aí é que eles estão se alimentando das raízes da planta e, como danifica o dano na raiz, ocorre o secamento dos galhos. Com o desaparecimento desses cupins, o problema também irá desaparecer. Além disso, com a correção do solo, as raízes irão se desenvolver e buscar outras áreas do solo aí, consequentemente, buscar levar mais nutriente para a planta e ela ficará mais resistente. Aí, é muito importante que se faça também a nutrição adequada dessas plantas com adubos orgânicos, esterco, para que elas se tornem resistentes a pragas e doenças. Obrigada, minha linda, pela resposta. Seu Daí, faz aí tudo que ela falou e conta para a gente, viu? Não esquece de mandar aqui para a gente saber como está, porque realmente esse pé de abuticaba aí do seu quintal é um show. E você também pode participar com a gente, você que está aí em casa, isso mesmo, faz igual o seu Daí, manda mensagem para a gente, telefone, está aí na sua tela, pode ser sugestão de pauta, o que você quer ver aqui no AgroRecord ou também algum problema que tem aí no seu quintal, naquela plantação que você fez adaptada num apartamento, não tem problema, só filma, manda foto, é legal para a gente poder mostrar e também para quem vai responder para você ter uma noção como que está essa situação aí na sua região, viu? Olha, aqui o telefone, vou reforçar, não esquece de participar com a gente. E esse foi o quadro Agro Responde. Você vai conhecer agora uma arara que encanta os moradores de um sítio no interior de São Paulo. A ave vive solta, livre, mas gosta mesmo é de ficar pertinho das pessoas. Durante o passeio de carro pelo sítio, adivinha quem acompanhou tudo de pertinho? Vem, Esperança. Vamos. Depois do voo, a Arara Canindé pegou uma carona com o Samuel. Tudo bem? Tá bom, bom dia. Bom dia. O sítio onde a arara vive, livre, tem mais de 50 anos e fica no corredor ecológico de Monte Alto, em uma área que abriga muitas espécies. Em janeiro deste ano, a Record TV mostrou como a arara chegou até a propriedade. Foi um resgate, estava numa fábrica aqui da nossa cidade e estava muito mal. Estava a ponto de morrer realmente. A gente foi atrás de veterinário, cuidamos dela e ela foi embora. Eu fiz o boletim de ocorrência também e ela foi embora. Só que depois de seis dias ela voltou para a minha surpresa. E ela está aqui no sítio, fica solto, não está presa. Já informamos a polícia ambiental, mas ela não vai embora. Ela fica livre, não fica presa. E é muito bom você ter perguntado isso porque ela não tem anilha. Possivelmente veio de maus tratos e você não pode ter animal silvestre em casa. E ela vive aqui. Então é uma convivência todo mundo junto aqui no sítio. Ai, que linda, gente! E sabe que as araras elas vivem em par, né? A vida inteira ela só tem um parceiro, por exemplo. A arara perdeu e aí ela agora está querendo esse colo, querendo esse carinho das pessoas desse sítio que estão dando esse carinho para ela. Que bonita! Arara é um símbolo do nosso país. É maravilhoso. É um animal maravilhoso. A gente tem que preservar a nossa cultura, a nossa história e esse é um símbolo deles. A produção de frango caipira é um bom negócio, mas exige muita dedicação. Quem é do campo sabe o quanto o animal precisa de cuidado para crescer muito saudável. Em Abadiânia, uma fazenda que tem apostado nessa atividade se prepara para expandir o negócio. E você, se você é de casa, que eu tenho certeza que você gosta daquele franguinho todo domingo, fica atento porque na nossa reportagem tem duas receitas deliciosas. Quem vai mostrar para a gente é o Leonardo Gonçalves e o Adiel Fábio que foram até essa fazenda. A avicultura caipira está crescendo cada vez mais com uma atividade rural rentável no estado de Goiás. Prova disso é essa granja de frango caipira que fica em Abadiânia, a 90 quilômetros de Goiânia. A produção começou há cerca de 13 anos, com apenas 100 pintinhos. O sistema de criação foi modernizando e atualmente a realidade é outra. Por mês, o Saulo consegue abater 5 mil aves. E você sabe quanto tempo leva para um frango estar no peso ideal para o abate? Essas aves estão com um peso médio de 2,6 kg. O ideal para o abate é que as galinhas, os frangos caipiras, estejam com 2,8 kg. Então, em breve, esse lote aqui deve ir para o abatedouro. Mas como é que está o custo de produção neste ano de 2022? Já que a soja e o milho, os preços dispararam, que é o principal alimento. Então, os preços da soja e do milho dispararam. E para produzir aqui no campo, como é que está em Saulo? Hoje é o nosso maior desafio. Hoje o custo de produção é o que está trazendo maior dificuldade para a gente que é o produtor. Além do milho e da soja, como você falou, que representam um custo alto, a gente também tem vários aumentos, seja na aquisição de pintinhos, no combustível que é feito para fazer a logística dessas aves, também nos insumos em gerais. Esse está sendo o nosso maior desafio hoje. Hoje, qual o valor para produzir um frango? Hoje, o nosso frango, a gente falando em preço por cabeça, por unidade, a gente chega a ter um custo de quase R$ 30,00 por frango. E estamos conseguindo passar esse frango para o mercado consumidor cerca de R$ 32,00. Então, a gente está com as nossas margens cada vez mais estranguladas. Então, a gente tem que procurar ter eficiência em gestão de custos de produção e eficiência também em resultados zootécnicos para continuar dentro da operação. A forma de criar o caipira é diferente. Aqui eles saem para pastar. Isso mesmo, as portas dos galpões ficam abertas o dia inteiro para o piquete. As aves têm contato com o verde, com a terra, com a natureza. A ração, que deve ser exclusivamente vegetal, a base de milho e soja, a gente não pode usar nenhum produto de origem animal nessa ração, seja ele farinha de carne, farinha de ossos, farinha de pena. Também não podemos usar nenhum tipo de promotor de crescimento, que seria algum antibiótico, algum remédio para melhorar o desempenho dessa ave. Lembrando que o hormônio também não é utilizado nem aqui no caipira, nem no frango de grande convencional por legislação. Também, a grande diferença que a gente vai encontrar nessa ave é a idade de abate. Enquanto a gente tem um frango de corte que é abatido entre 30 e 40 dias, o nosso frango caipira tem que ser abatido no mínimo com 70 dias, entre 70 e 120 dias. E temos o acesso ao piquete. Isso faz com que o frango realmente tenha a característica de caipira. Quando ele acessa o piquete, o pasto, ele consegue melhorar a condição de firmeza da carne e coloração, porque esse frango também vai estar consumindo gramíneas, vegetais que estão ali no piquete, trazendo a característica do frango caipira que o pessoal gosta no mercado. Por isso, o planejamento é tão importante aqui na roça, já que todo mês é necessário ter 5 mil aves finalizadas. Com visão de futuro promissor, é que o Saulo já faz planos. A gente tinha três galpões, a gente está dobrando a capacidade desses três galpões. Estamos construindo um galpão novo, finalizando a construção de um galpão novo para colocar em torno de 15 mil aves por lote nele. A fábrica de rações, para a gente ter uma fábrica de ração mais automatizada, com a capacidade maior do que a gente tem hoje. E a nossa planta industrial. A ideia é que, a partir do momento que a gente comece a produzir no próximo semestre, dentro de um ano, a gente esteja produzindo 20 mil aves por mês. Hoje, o produtor só pode comercializar o frango caipira em Goiás, mas muito em breve terá autorização para vender para todo o Brasil. A gente está fazendo a expansão da nossa indústria, a ideia da gente é atingir outros mercados fora do estado de Goiás, principalmente Brasília, Minas, São Paulo, para fazer essa questão da diluição dos nossos custos. Quanto mais a gente produzir, mais a gente consegue diluir os custos e atingir novos mercados, expandir o que hoje a gente tem aqui dentro de Goiás. Aqui, é proibido qualquer manobra que estresse o frango. Saulo, hoje, muito se fala em bem-estar animal. O que seria isso? O bem-estar animal é um conjunto de regras e normas que a gente tem que seguir para que essa ave se sinta bem. Ela se sinta, vamos falar, confortável em um ambiente de produção. Então, seria um dos fatores ela não sentir medo. A gente vê aqui dentro desse galpão que a gente tem aves que não sentem medo. Ela se aproxima da gente, ela tem segurança de aproximar da gente. Isso é um trabalho que a gente faz de orientação com os nossos colaboradores desde o início e um trabalho diário de reciclagem e ensinando mesmo o pessoal o que é o bem-estar animal. Então, a ave não pode sentir medo, ela não pode sentir fome e sede. Ela tem que ser livre para expressar os comportamentos naturais. A gente vê aqui esse lote que é um lote que ainda não tem idade, ele tem menos de 30 dias, então ainda falta alguns dias para soltar ele o piquete. Mas mesmo assim, ele tem espaço aqui dentro do galpão, ele consegue bater asas, ele consegue ciscar aqui na cama, tomar o banhozinho de areia dele e manter esse bem-estar animal. E lembra que falei em visão de futuro que o Saulo acredita no potencial de mercado? Pois é, pensando no mercado que está em constante crescimento é que foi construído mais um galpão de 900 metros quadrados. Tem 75 metros de comprimento por 12 de largura e logo vai receber um novo lote de aves. Esse galpão é novo, está faltando finalização, mas pode entrar em funcionamento em breve e o negócio tem dado tão certo de galinha caipira que esse galpão tem capacidade para quantas aves, Saulo? A gente pode colocar em franca caipira até umas 15 mil aves nesse galpão, que seria o triplo do que a gente põe nos outros galpões hoje. E também pensamos em diversificar o nosso mix de produtos. Estamos pensando em entrar no mercado de galetos, de frango pequeno e também aqueles frangos para assadores e para isso a gente vai usar o frango convencional. Então, esse galpão já dá o suporte e as condições necessárias para criar também o frango convencional. Então, vamos diversificar um pouco a produção, sair um pouco do caipira e trabalhar também com o convencional. Ou seja, dá para diversificar, fazer um mix dos seus produtos. Isso, como a gente quer expandir mercados e atingir novos clientes, a gente vê a necessidade de ter novos produtos, não só o frango caipira. A gente conseguir entregar um mix mais completo para o mercado. É a avicultura contribuindo com o agro de Goiás. E já que estamos no campo, nada melhor que aprender a preparar um autêntico frango caipira. E são os patriarcas da família Veríssimo que vão ensinar para a gente. Gente, vou contar um detalhe, viu? Quem temperou o frango foi a dona Dagmar. Dona Dagmar, tem segredo para temperar o frango aí? Tem. Qual é? É uma hora de tempero ou até mais, depende do gosto. Por quê? É importante para o tempero pegar mesmo? É importante para saborizar bem melhor. Pode deixar mais também, mais tempo? Às vezes, até um dia antes, depende. E o sal? Como que controla o sal? Já no tempero. Já coloco o sal nos temperinhos. Para o frango caipira ao molho, vamos precisar de um frango inteiro cortado, três dentes de alho picados, uma pimenta dedo de moça, duas cebolas de cabeça picadas em cubo, salsa e cebolinha a gosto. Ah, e duas colheres de sopa de banha de porco. E aqui, gente, o casal trabalha unido na cozinha, viu? Enquanto a dona Dagmar temperou, o seu Hudson é o que vai fritar. A gente está vendo que já tem um frango aqui, está fritando, o senhor colocou agora e tem algum segredo na hora de fritar o frango? Porque frango caipira não é qualquer um que sabe fazer não. Tem que caprichar, né? A gente coloca ele na gordura quente, gordura banha de porco, né? Deixamos ele fritar um lado, depois que ele fritar um lado, a gente vira ele, frita o outro lado. Se estiver bem frito, a gente tira ele da panela, coloca a cebola, deixa a cebola murchar um pouco, coloca o alho, volta ele para a panela com um pouquinho de açafrão e colocamos a água, deixa ferver e em 30 minutos ele está pronto. Especial, um frango sensacional. Esse tempo de fritura dele, que está fritando de um lado agora para depois fritar do outro, tem um tempo aí ou o cozinheiro ou a dona de casa que está fazendo tem que observar se está fritindo? Tem que observar, você vai observando a textura da carne, você não pode deixar ela passar muito, se ela ficar muito sequinha aí passa o ponto de você fazer o molho, nós estamos fazendo um frango ao molho, ela passa um pouco do ponto. Então o cozinheiro ali tem que estar olhando como é que está a textura dele no cozimento, na fritura. Já fritamos um lado, agora estamos fritando o outro lado dele. Quando ele terminar de fritar aqui, eu vou escorrer essa gordura e aí vou começar a fazer o molho. Esse lado aí que já está frito, então tem que ser esse ponto, tem que ficar dourado. Esse é o ponto que a gente vai usar nessa receita. Na hora que eu fiz, na hora que do outro lado estiver desse jeito, eu já tiro ele, deixo ele escorrer um pouquinho, escorro essa gordura e aí a gente vai começar a fazer o molho. Eu vou usar aqui mais ou menos dois litros de água. Vamos para mais uma receita deliciosa. E você já ouviu falar em estrogonofe de peito de frango caipira? Olha, eu nunca tinha ouvido falar. Está aqui ó, picadinho, pronto para ser preparado. E quem organizou tudo isso, foi a dona Dagmar. Dá certo estrogonofe de peito de frango caipira? Sim, sempre dá. E para fazer o estrogonofe de peito de frango caipira, vamos precisar de um quilo de peito de frango caipira, os mesmos temperos do frango ao molho, como cebola picada, alho, pimenta, salsa e cebolinha verde, banha de porco e também em reserve 200 gramas de creme de leite e 200 gramas de requeijão cremoso. Aí, quem manda nas panelas quando está no fogo, é o maridão da dona Dagmar. Dourar a cebola, murchar ela um pouco, depois que ela murchar um pouco, a gente vai colocar o peito de frango junto com ela para ele fritar e pegar já o sabor da cebola. Você vê que nós colocamos pedaços assim, rústicos, ó, grande, né, porque ele vai ficar com um sabor bom, não, vai ficar bem suculento e aquele sabor do frango caipira mesmo, tá, do frango aqui da roça mesmo. Cozinhou, né, você viu que eu afoguei ele, deixei ele cozinhar, usei meio copo de água, só meio copo, e agora eu vou finalizar, vou usar o creme de leite, né, lembra que nós falamos em 200 gramas? Tá aqui, ó, 200 gramas de creme de leite. Nós estamos fazendo ele com pouco caldo, é pra ele ficar mais, mais saboroso, mais denso, ó, olha pra você ver como é que ele já tá ficando. Você tem que lembrar que o creme de leite, você não pode deixar ele ferver, né, então eu já vou acrescentar aqui o requeijão cremoso, tem pessoas que usam, vou colocar extrato de tomate pra dar uma cor nele, olha a cor dele, nós não usamos, extrato de tomate, nós só usamos uma panela de ferro e nós deixamos ele fritar um pouquinho mais do que, refogamos ele um pouquinho mais pra ele ficar um pouco dourado, olha que beleza a cor dele. Pronto, tá tudo finalizado, e olhando assim, dá água na boca, tudo rústico e com um toque bem caipira, arroz branco, feijão de caldo, frango caipira ao molho, estrogonofe de peito de frango caipira, polenta, e para acompanhar, quiabo e abobrinha. Agora chegou a melhor hora, não tem jeito, porque o almoço na roça tem que ser bem rústico, com prato esmaltado, é assim que é bom mesmo. Ô, dona Dagmar, dia de domingo tem que ser frango caipira? Tem. Por quê? É a tradição da família. Família inteira gosta do frango caipira? Gosta. Agora eu vou contar uma coisa, viu? Eu vou experimentar, ver se tá bom mesmo esse frango ao molho, e será que esse estrogonofe de peito de frango caipira, que eu nunca tinha ouvido falar, será que vai ficar bom mesmo? É o melhor de Goiás. Isso aqui você usou o melhor frango e o melhor cozinheiro. É o melhor de Goiás. Modéstia a parte, né? Experimenta, e você me fala como é que ficou. Então bora lá, vamos experimentar, vamos embora todo mundo almoçar agora, gente. Ah, na fazenda é assim. Quando junta a família inteira, a hora do almoço vira festa. E se for com tudo caipira, melhor ainda. Tá de parabéns. É bom mesmo. Risticidade, carinho, e prazer de fazer. Isso torna a comida maravilhosa. Ai, gente, que delícia. Léo, você passou bem, né, meu amigo? Tô vendo aí. Eu sei como que é, nem reclamo, porque eu também passo muito bem com as receitas que a gente vai, ouve moda também. Olha, e se você perdeu algum passo a passo, não tem problema. O nosso, o jornal inteiro completo, o nosso Agro Record, está disponível no YouTube da Record TV Goiás. É só acessar lá com a data de hoje, do dia 7, e aí você vê a matéria aí na tela, tudinho, ó, esse passo a passo, aqui o YouTube oficial. Já vai, já se inscreve lá, porque já pede pra receber notificação quando entrar o nosso programa, porque você vê tudo completo lá, viu? E um menino de 14 anos dá um show ao tocar viola e cantar os modões sertanejos mais antigos. O nome dele é Arthur, que sempre ouviu moda de viola em casa e carrega a influência caipira na música e na vida também. A Camila Rodrigues mostra pra gente. Arthur Guilhane tem 14 anos. É um adolescente estudioso, com gostos comuns da idade, mas tem uma coisa peculiar, talento. No manejo das cordas da viola e na voz imponente. O primeiro contato com o mundo sertanejo foi na infância. Meu pai tinha costume de quando chegava do trabalho ele colocava essas músicas mais antigas pra tocar aqui em casa, como muitos conhecem aí, os modões. E eu fui criando esse gosto, escutando todo dia, convivendo com aquilo todos os dias. Eu fui aprendendo a gostar daquilo de pouco em pouco e foi aí que surgiu o interesse pela música. Chão Carreiro, Goiânia Paranaense, essas são as modas que nós escutávamos. Dali em diante, ele começou a tocar violão durante as aulas de música na escola, mas depois pediu ao pai uma viola. Eu ainda questionei ele, ele falou, viola? Ele falou, é viola, vou aprender a tocar, pai. Aí nós fomos e compramos uma viola pra ele, aí se tornou isso aí. E com apenas nove anos de idade, o menino já deixava muito marmanjo, de boca aberta. E esse talento todo não ficou só dentro de casa. Arthur passou a se apresentar em eventos. Quem tem mulher que namora, quem tem burro em sua casa. Há cerca de dois anos, essa paixão se tornou profissão. hoje, Arthur é acompanhado pelo produtor musical Ari Sampaio. Eu fui chamado pra tocar com ele, acompanhar ele numa live do Neuríduo e do Nerivan. E depois disso, ele é um menino muito humilde, muito esforçado, dedicado mesmo à música, ele gosta mesmo do que faz. E aí, ele me pediu, me auxilia, porque nessa live, eu falei, isso aqui não dá bom, vamos ensaiar, não é assim, vamos mudar isso aqui, vamos fazer diferente. E aí, eu vim, ensaiei com ele, a gente fez, ficou bacana, ele falou, você podia me auxiliar, me direcionar e tal. E aí, a gente vem montando essa amizade e eu comecei a passar um pouco do meu conhecimento pra ele. 20 anos vivendo nesse mundo, Ari se surpreende com o repertório de Arthur, que prefere música raiz. Ele tem a identidade própria, isso que é muito importante na música, e me chamou. Ele não tenta imitar ninguém, ele canta, ele tira as músicas e faz do jeito dele, lógico que tentando manter o original, né? Mas ele faz do jeito dele e isso é de extrema importância na música, é a pessoa ter identidade, o cantor. tocar um instrumento de corda não é brincadeira não, o pai dele tava até brincando aqui que 50% do tempo eles passam afinando e os outros 50% tocando desafinado. É mais ou menos por aí? É difícil mesmo? É mais ou menos por aí, que como a gente havia dito, os instrumentos de corda são muito sensíveis, né? Principalmente ao clima, então qualquer mudança no clima ali, faz frio, faz calor, eles estão desafinando. Arthur é um artista completo e mesmo destinando grande parte do dia à música, não deixa a escola de lado. A gente tem que ter um plano B porque não é certeza se aquilo que a gente tá fazendo pode dar certo ou pode dar errado. Então a gente sempre tem que ter um estudo, alguma coisa a mais pra formar esse plano B, né? Há cerca de um ano o Arthur ganhou esse estúdio aqui. Tem alguns violões, violas também e a primeira que ele ganhou quando ele tinha 9 anos de idade que tá aqui aposentada. Não usa mais, tá aqui só pra ilustrar mesmo e recontar um pouco da história dele. Aqui dentro ele passa cerca de 4 horas por dia só estudando música. Música pra mim é tudo, música pra mim é a minha vida hoje. Um adolescente que sonha alto, sonha grande, na mesma potência da voz. Obrigado boiadeiro que Deus vale acompanhando pra aquele sertão afora meio berrante e a tocando. Ô, gente, que talento que esse menino tem. Arthur, parabéns, muito sucesso pra você, viu? A gente fica viajando nessas músicas raiz, né? É bom demais. Dá até pra sentir o cheirinho de terra da fazenda, né, gente? Olha, o Agro Record de hoje termina aqui. aproveitar muito o seu domingo do ladinho de quem você ama, da família, dos amigos, do amor de todo mundo. Que você tenha uma semana abençoada, maravilhosa, cheia de notícias boas. Vou ficar na torcida, viu? E até o próximo domingo. Tchau. 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 Tchau.